Música Grande momento! Chegou a hora da revanche, malandro! Linhagem Geek na área! E aí, galera? Vocês estão bem? Sabadão Mancheteiro, Sabadão de Cavaleiro, preparados? Preparados? Porque aqui é a hora que a gente mata a cobra e mostra a cobra morta Então sejam bem-vindos, vem se emocionar com a gente Se inscreve no canal se vocês são novos, dá um triplo C Curte, comenta e compartilha E se você é novo, saiba que a gente já tá nessa resenha, já vai fazer um ano, hein? Você tá atrasado! Mas a gente tem as playlists separadinhas pra você assistir, tá bom? E a loja da aliada aqui, ó É, novidade Gostaram, galera? Aqui, ó Modelo Black Edition Já está disponível Lá na loja da linhagem Veja como cai bem Aqui, ó Estamos aqui o Giliard de Aiora Eu tô de Chaca E André está de Camus Então, tem várias opções, tá? Tem várias opções Entra lá na loja da linhagem Outra coisa Se vocês querem aproveitar sete dias de conteúdos gratuitos Da Brasil Paralelo O link está aqui na descrição Nós gravamos recentemente uma outra análise do documentário A Face Oculta do Feminismo Link sobre a cabeça de André E link de sete dias aqui embaixo Então, vamos pra resenha? Vamos lá? Então, vem se emocionar Começando com o nome do episódio A derrota do Espírito Diabólico Isso Cota Mágica de São Paulo Então, nós podemos falar o seguinte Não tem, não tem desculpa Yoga vence Ike Ah, sim Foi interrompido Não tem Não tem Todo mundo fala O Ike é brabo O Ike é isso O Ike é brabo É Mas o Ioga ganhou do Ike E se não é o Shun É A gente não saberia Qual estrago o Ioga ia fazer Pela posta, eu acho que ele ia cortar a cabeça É, então É, então A gente não sabe qual estrago Mas Ele teria uma vantagem E lembrando que o Ike também Só ganhou face do Ioga Porque ele já tinha uma vantagem Usou o Alhaki Usou o Alhaki ali Pelo O Cisne do Do Cisne Negro E aí ele tomou uma vantagem absoluta Na frente do Ioga Então assim É difícil Fica difícil aí Mas eu gostaria de ter Que esse golpe Tivesse encaixado Mas Vocês sabem o que acontece Mas a gente vai trazer a nossa resenha Claro Começando da seguinte forma Lembra que o Seiya tava nos meteoros Aquela chegada bonita dele Só que ele tropeça nas próprias pernas Cai Cai E aí o Ike fala Então agora é a minha vez É E aí o Ike Já manda Logo de cara Pro Seiya Você está pronto Seiya? É O Seiya tá deitado no chão O Seiya tá com chão É Quando Quando o Ike manda isso Um guiso É arremessado Essa cena é linda né E uma voz serena dizendo Deveria proteger melhor as suas costas Na hora que isso acontece O Seiya olha E aparece uma sombra É legal que Faz todo um mistério né Claro A sombra O sol A sombra Mas a gente sabia que pela silhueta Era o Ioga E o Seiya ainda manda Ioga E nessa hora Não toca isso Eu que coloquei agora Porque deveria ter tocado E aí o Ike manda Não Isso não é possível Eu atravessei o seu coração É O Ioga tá assim ó Ele tá assim com o rombo no peito Preto Com o rombo no peito Preto Ele fala assim O destino não quis que eu morresse Antes de acabar com você Nessa hora tem um flashback Tem Do ataque Do ataque Do Ike Do ataque brutal É o ataque brutal É E aí o Ioga ainda fala Ike Dessa vez você não me vencerá E aí o Shiryu se levanta E fala assim Não Tá todo mundo aqui Tá todo mundo vivo Todo mundo ok Vivo mais ou menos Ok também Porque a galera tá Tá o pó Só É Acho que Não tem nenhum Não tem nenhum ileso Não tem nenhum com 100 de life Aí ele fala né Ike Mesmo que você se orgulhe De ser o mais forte Dos cavaleiros Não vai conseguir lutar Contra nós quatro Mais uma sabedoria O Shiryu fala só essa frase No episódio Mas já é o suficiente Pra demonstrar o seu conhecimento E aí o Ike O Ike ele tá muito confiante É muito bom isso né Do vilão né Ike vilão Ele fecha os olhos Dá aquela risadinha Tal Os quatro cercado ele E aí ele dá uma gargalhada E manda Ele fala Não percamos tempo conversando Você será o primeiro a morrer Shiryu É Ali o Ike foi ligeiro Hein malandro É Tinha os quatro ali Pra escolher Ele vai no Shiryu Ele foi na Na pessoa mais fragilizada Com o combate É Exatamente Porque eu tenho uma raiva Vamos gravar um vídeo Ainda sobre isso Uma raiva do que Os fillers fizeram O Shum parecer o mais fraco É Tem uma raiva disso Porque não é verdade E ele sabia que o Shum Já tava meio Porque ele já demonstrou Ele deu a O triângulo A triângulo usada Da corrente Na cara do Shiryu Então Ele sabe que o Shum ali É o mais fragilizado Com todo o combate É E aí o Shum Vai até o Ike Abraça Ike É legal Lembra quando a gente Quando eu segurei as suas mãos E você se despediu de mim Aí tem A lembrança Dele se despedindo E aí o Ike parte Definitivamente pra Peguei ele na hora Ele é da rainha da morte É Ele é indo lá no ônibus É Mas aí o Ike não quer saber De carinho Ele já chega É o chega de sentimentalismo É Isso aí Vem Dinha Maravilhoso E aí vem O Ioga E já intervém Sim O Ioga intervém Separa os dois E ele fala assim ó Vocês estão prestando atenção Na minha interpretação Eu tô fazendo sereno Igual o Francisco Bretas Igual né É Tô tentando fazer O Ioga fala assim ó Eu te aconselho a não usar O espírito diabólico Por quê? Aliás são duas É um dos Nós só estamos brincando aqui Porque É Tentar alguma coisa É O Francisco Bretas E Leonardo Camilo É muita pretensão Então isso aqui é só brincadeirinha É brincadeirinha É E aí o Ioga manda Você mesmo disse que um golpe usado Contra o cavaleiro Não funciona duas vezes Aí o Iki pegou o bait Em Pegou Mordeu muito a isca Muito bem Então você tem confiança Que vai escapar do espírito diabólico? Isso mesmo Eu literalmente vou virar o espírito diabólico Contra você Contra mim? Hã Aí o Iki Ele dá uma Ele dá uma né É Ele contra mim Hã Isso Ele dá um Ele pensa rapidinho né É Isso aí Aí ele vai Aí desafia Dobra Aposta Truco É Muito interessante Eu já estou farto de aguentar as suas besteiras Tente escapar do espírito diabólico se você puder Aí Trilha de ação O Ioga já começa o balé Aquele balé default né Já começa Eles deram no traço maravilhoso É Aí depois eles repetem Né E o Iki com o cara de preocupado É Com o Ioga fazendo o balé Sim E aí o Ioga ataca com o pó de diamante Até coloquei o frame Eu gostei 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 Isso nunca mais foi feito Nunca mais Nunca mais foi feito Tem muita coisa que nunca mais foi feita em Cavaleiros É Tem que ver a origem de novo É por isso que muitas pessoas falam do furo de roteiro É porque a gente também tem que considerar a época Claro Claro E outra coisa Cavaleiros não teve alguém pra se inspirar Não teve Não teve Cavaleiros foi o Como é que é o nome O Precursor O precursor Então É É totalmente Viável Você encontrar furos de roteiro em Cavaleiros Porque não tinha 350 mil obras antes Claro Como por exemplo Demon Slayer tem E eu não tô tirando mérito Agora Demon Slayer é bom Porque a autora Ela teve Uma série de exemplos Sim Pra usar Pra fazer a obra maravilhosa que fez E Cavaleiros não tinha isso Então é normal O Yoga Parte Ele ataca com o pó de diamante E aí é uma cena linda Porque o Yoga ataca com o pó de diamante O Iki faz aquela pose da ave fênix Que também nunca mais fez É Que ele faz aqui ó E vem aquela fênix gigantesca Parece uma onda Vermelha e laranja Atrás dele E aí o Iki vai correndo em câmera lenta E o Yoga tá assim E ele faz assim ó Quando ele faz assim O pó de diamante sobe É Incrível Aí o Yoga vira super saiyajin nessa hora Cabelo pra cima E ele tá aqui ó E forma Esse frame que vocês estão olhando É maravilhoso Aquela parede de gelo subindo E o Iki correndo É muito linda essa cena É muito linda E sublinhado pelo Vai trocando os frames Vai tipo o Yoga aqui Aí volta pro Iki Aí vem Sol Aí vem Ioga Sol Na hora que o Iki vai acertar ele O Ioga tá aqui Ele faz aqui assim ó Nessa hora quando ele faz isso Do buraco Do peito dele Surge um escudo de gelo Sim Eu achei meio feio Eu também achei Confesso tá Achei meio feio assim Plasticamente Nada a ver né Saiu um escudo de gelo daqui Mas tudo bem Pode ser que Não sei né Mas pensando Tentando defender É que parece que ali seria o alvo do Iki E do alvo saiu Um negócio que Saiu o escudo Entendeu É não O que eu pensei é que assim O Ioga ele pode Invocar o gelo De outras formas Sim Faz o certo sentido Só que eu acho que Plasticamente ficou feio É Bagulho saindo do coração Assim tipo um bar Mas enfim Qualquer forma é maravilhoso E o Iki acerta Né O escudo De gelo E aí Reflete na testa dele Toma Ele que toma O espírito diabólico Ele que toma E tem Isso foi muito legal Foi excelente Nós temos aquele frame Do cérebro Que eu acho incrível É bom Passando Quando toma o espírito diabólico Na hora que ele toma O espírito diabólico O Iki Ele faz Essa pose dele É muito boa Ele faz assim Ele dá uma Ele dá uma apagada Dá uma apagada Vem a sombra no olho Ele dá uma apagada E aí começa Aí pinga uma gota No chão É As gotas começam a pingar No chão Isso aí Cavaleiros sabe fazer muito bem Aí da gota surge Uma transição incrível Incrível Transição que aí Ele entra numa ilusão É Dos cavaleiros negros Se voltando contra ele Exatamente E aí Ele tá parado No meio Com os cavaleiros em volta E ele aponta Pro pegaso negro E diz Pegaso negro Você vai acabar com o Ceia Com a ajuda do Meteoro negro O pegaso negro Ataca o Iki Aí ele fala né Dragão negro Detenha o pegaso negro Aí ele começa a festa É Dragão negro sorrindo O cisne negro Ataca com a tempestade negra E o Andrômeda negro Ataca com as correntes negras De forma de serpente Toma tudo E aí o Iki Tá meio desesperado Por quê? Por quê? O pegaso negro Ataca novamente o Iki Com o Meteoro negro E o Dragão negro Ataca o Iki Com o Cólera do Dedo do Dragão Nessa hora Ele já tá Se você for ver Essa ilusão Basicamente O que aconteceria Na vida real Dos quatro normais Contra o Iki E aí o Iki Tá pegando fogo Com as correntes em volta As correntes de serpente E aí ele grita de novo Por quê? Por quê? Esse é o espírito diabólico que ele tomou Foi mais sutil em relação do que ele já tinha feito Com o Yogi e com o Nashi Poderia ser uma coisa mais violenta Mas tudo bem, de volta à vida real O Ikki tá paralisadão Dormindo E aí vem o Yogi e fala Então, Ikki, como se sente sendo atingido pela sua própria arma? É um golpe terrível e maléfico Aí o Yogi lembra do que aconteceu Na ilusão dele Foi uma ilusão que me deixou um pouquinho perturbado Na época Um tempo Aí o Chiriu pergunta Mas o que aconteceu? O Chiriu tá avulso Ninguém sabe o que tá acontecendo O espírito de Ikki acaba de ser destruído Aí ele salta Yogi salta em direção Pra dar o ataque E ele fala, este vai ser o golpe final Então não teremos mais essas lutas horríveis E aí ele vai voando em câmera lenta Assim, ó, tal Quando o Yogi vai acertar O Yogi já tá em cima do Ikki aqui, ó Quando ele vai acertar O que que acontece? Corrente de Andrômeda De novo Ai, meu Deus do céu Essa corrente O Chum interrompeu duas lutas Seriam mágicas Que é o Ikki contra o Shiryu E a resolução do Yogi com o Ikki Nossa senhora, meu Mais um dia de raiva do Chum Esse eu fiquei com muita raiva do Chum E aí o Chum prende, né O braço do Yogi E fala, me desculpe Perdoe, meu irmão E aí o Yogi manda aqui Não Mesmo vocês sendo irmãos Ikki também mataria você, Chum E o Ikki ainda tá paralisado É, o Ikki ainda tá ali, ó No diálogo O Yogi tá aqui, ó É E aí o Yogi manda Precisamos aproveitar agora Para acabar com ele Solte-me Aí vem o Ikki Aí o Ikki sai do transe É, dá um tan E já dá o soco no mesmo lugar ainda No Yogi Essa cena foi fogo Porque ele dá ele a certo mesmo lugar É Teu estouro Plá É Ele já tá aqui o Ikki Já, ó Na pose No peito do Yogi E o peito do Yogi já escorrendo sangue Haja sangue É, plateia em choque Plateia em choque Plateia em choque E aí o Ikki Aí quando o Ikki tá com o braço Dentro do peito do Yogi Ele puxa a mão E Ele fala que Ele tá com um rosário, né Um rosário com forma de cruz do norte Então foi isso que me impediu de matá-lo Com as duas vezes, Yoga E aí vem a trilha Não, detalhe, tá Um detalhe que eu pulei aqui Mas eu preciso deixar Eu preciso ratificar Na hora que o Ikki acerta O espírito diabólico Tem o líquido Tem o som na plateia do Likki Mas tem também É, não Mas na hora que ele acerta O espírito diabólico no espelho E volta Os cisnes passeiam Ah sim, é Isso é incrível É a vitória A dança da vitória do cisne Maravilhoso isso Ah, eu amo o Yoga Aí o Yoga Aí o Yoga responde pro Ikki Saiba que esta é a lembrança mais querida Que guardo de minha mãe A prova do amor Que você tanto desprezou Aí o Ikki fecha os olhos Mas que amor Tá um desprezo gigante, né Que lindo amor de mãe e filho Destroça o Rosário Isso E aí o Yoga manda Diga-me uma coisa Por que o espírito diabólico Não foi capaz de acabar com você? Essa resposta é maravilhosa É muito boa Essa resposta É fácil Eu já perdi todas as coisas mais queridas O espírito diabólico Não precisa destruir a minha alma Porque ela já foi destruída Cara, é sensacional Essa resposta, meu Muito vilão, né E pra deixar vocês com raiva O vídeo vai terminar Com essa última Essa última frase E agora prepare-se Vocês quatro Que agora É dar só um rã Só um rã No violino Rã É Que agora, galera O Ikki mostra Quem é o Ikki É Porque até então A gente só conhecia O espírito diabólico Sim É, a gente não conhecia Não Mas a gente vai falar Só no próximo episódio Que no próximo episódio Vai ser a conclusão Dessa saga do Ikki, né A gente sabe Que muita gente Coloca a saga do santuário Mas a gente vai preencher Com uma saga do Ikki Pra dar certinho os vídeos Pro vídeos ficarem coesos Perfeitamente Galera Se divertiram? Gostaram? Eu espero que sim Muito obrigado Por chegarem até aqui Ó, loja da linhagem Modelos novos Toca aqui Se você gosta Do sabadão mancheteiro Sabadão de cavaleiro E até Ikki versus ceia